Gente, nós vamos fazer aqui uma apresentação de 5 minutinhos, tá? Só pra... aí no final aqui a Madalena vai sortear aqui a bicicleta, tá bom? Tá. Então, cada um... cadê a Chiquinha? Chiquinha 2, né? Chiquinha... Ô, Chiquinha 2! Cadê a Chiquinha 2? Chiquinha... Tá no banheiro, fazer número 1 ou número 2? 2! O 2! Chiquinha, Chiquinha 2, eu posso? Chiquinha 2, eu posso? Gente, vou fazer a apresentação aqui agora, tá? E aí, depois eu solteio. Ó, 1, 2, vou soltar o som e fazer a apresentação, tá bom? Tá! A mala está lá fora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque o homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpa E desse amor Se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem destruiu a minha vida Que o homem não chora Só faz Vou te deixar E não chora Estou indo embora Estou indo embora E aí E aí